Fala aí galera do YouTube Anderson Park aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Legend of Zelda cara agora a gente tá aqui num canto aqui onde tem essas nuvens e aqui a gente tem uma agora que vem fazer aqui umas coisas que bem complicado de ser feito cara quase que eu não consigo achar algumas peças de Kingston Dourada isso mesmo a gente vai ter que pegar aqui se eu não me engano 5 peças de Kingston Dourada vocês estão vendo ó a gente tem que pegar ela e fundir cada um vai estar escondido aqui espalhado aqui no meio dessas nuvens então a gente vai ter que procurar então eu vou logo dizendo eu não sei exatamente onde fica cada um achei um aqui mas só que essa jogada aqui não é compatível com aquela testei não deu certo então a gente vai ter que vasculhar isso aqui tudo do zero cara praticamente eu não sei nem para nem aqui a gente tem que começar e como fazer isso mas vamos lá né esse vídeo aqui já tentar pegar essas Kingston para gente desbloquear é um tornado gigante e a gente consiga subir mais acima né das nuvens para a gente poder prosseguir a nossa aventura bem é aqui tem essas barra aqui cara que foi cair não deu certo era aí deixa eu testar aqui a notabilidade testar aqui a garra beleza a garra conseguiu cara é eu não sabia que a garra vai fazer isso aqui cara eu fui testando testando os poderes tudinho até que eu pensei na garra quando pensei na garra a garra mesmo bem aqui temos tornado cara a gente tem que conseguir aqui acho que se locomovei para alguns cantos bem vamos ver o que tem aqui tem um buraco aqui buraco a gente pode cair com certeza vai volta volta cara tá ruim de controlar eita caí aqui olha uma Kingston cara achamos Kingston aqui na doida deixa eu ver aqui é para fundir e aí a primeira conseguimos fundir a primeira galera conseguimos aqui fundir a primeira Kingston a gente tem que ativar ativar esses bichos em tudinho digamos ser um catavento né isso aí mesmo é tem que ativar ele vai tirar aquela nuvem que está ali para que a gente possa poder desbloquear o vento enorme e assim a gente poder prosseguir é aqui como eu disse para vocês isso aqui parece um labirinto um labirinto mesmo aqui a gente tem que saber para onde está indo eu não sei para onde está indo eu estou indo aqui no impulso já achamos a primeira Kingston já desbloqueamos um catavento né agora vamos aqui ver se a gente consegue achar outro vou tentar parar aqui na gente ativa esse ventozinho aqui fica onde a gente controlar ó praticamente ele fica praticamente sozinho vamos ver se tem alguma coisa aqui no meio ó tem um tornado aqui vamos lá certo outro ventozinho aqui bem aqui não deixa eu passar porque tem uma barreira ali tem um um buracozinho aqui vamos ver o que tem aqui às vezes deve ter alguma coisa escondida no meio desse bicho que a gente quebra certo caraca vou aqui para cima aqui eu vi esse baú aqui deve ser uma Kingston ah acertei na doida mas deu certo cara acertei na doida que tem aqui ó disse ó tem um buraco escondido ó ele bate e volta assim porque tem alguma coisa um baú aí tem que tem 50 concha e aqui vai ter o que mais 50 concha ok beleza já já achamos outro pedaço de Kingston ó a gente tem que achar o canto aí a gente possa fundir ela vamos aqui pegar esse vento aqui vamos ver aqui a gente vai né aqui não dá pra gente conseguir aqui não dava passar beleza tem outro baú aqui será que é uma Kingston é não 50 concha também e aqui vamos ver se tem alguma coisa não tem nada tem um buraco aqui pra gente passar esse aqui não passa eu acho que passa não vamos cair aqui vamos cair aqui e tem aqui uns peixe aqui sei lá uma piranha peguei o vento aqui sem querer subimos aqui tem outro buraco vamos cair pra ver a gente caiu do outro lado a gente no outro lado a gente tem uns peixe aqui tem uma nuvem se mexendo aqui eu acho que não tem nada aqui pra gente cara ixi acabei dando mortal ali galera ok bem eu acho que a gente tem que derrotar esses peixe tubarão aqui vou botar aqui o bumerangue o bumerangue ele é bom ele é bom pra gente deixar ele atordoado ó toma uma vai 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 derrotamos um ó não pegou cara brincadeira toma agora pegou e abriu o que abriu ó Kingston olha aí ainda apareceu o vento aqui ó dois ventos ó não tinha esse outro vento aqui ah então a gente só tinha que derrotar esse cara pra aparecer esse vento chegamos aqui em outro local ganhamos 50 concha não tem pra onde só tem esse outro tornado aqui então a gente tem que pegar aqui mesmo deixa eu ver aqui aqui eu achei onde nós estávamos aqui isso vamos cair aqui de novo ó a gente cai desse lado então vamos derrotar esses bichinhos aqui também um já foi dois ó e tem um negócio aqui em cima não percebi isso toma e apareceu outra Kingston aqui é pra fundir já vamos ver se nós temos esse pedaço daqui ok mais um pedaço de Kingston conseguimos aqui fundir beleza desbloqueamos já dois são cinco são cinco então desbloqueamos dois falta três vamos pegar esse outro tornado aqui subimos aqui nas nuvens e achamos outro pedaço de Kingston então certo bota aqui a garra vamos quebrar aqui eu acho que dá pra gente pular ali naquilo tornado eu acho que dá pra lá eu achei uma Kingston azul não esperava isso toma toma vamos voltar aqui olha acabei pegando o vento de novo vem vamos subir aqui a gente voltou para o nosso local de a gente tava antes eu tô quebrando isso aqui para isso eu acho alguma coisa é sempre bom a gente explorar mas a gente nem quer perder tempo bem eu tô vendo aqui não tem como eu passar isso aqui não dá pra passar vou soltar uma bomba talvez exploda vai dar um ferneio feito tacar fogo também não eu acho que eu tava no canto certo acabei vindo para outro canto então vamos lá né esse daqui eu acho que a gente vai para o outro lado deixa eu ver é a gente vai para o outro lado ali ó a gente fica perdido vamos pegar aqui para cima para ver se tem algum tem aqui tem esse vento aqui deixa eu andar aqui tá voltando não tem nada aqui para trás é eu acho que não tem nada mesmo não acho que o canto é aquele mesmo aqui ó o canto é esse tem um vento eu acho que dá para a gente pegar ó dá pra gente pegar então a gente tem que prosseguir aqui subindo aqui para cima aqui né vamos lá vamos lá eu tô tentando pegar o vento cara tentando pegar o vento e o bicho não pegava o vento né isso eu tô tô voltando tudo aqui lá para mim tentar refazer meus passos que eu acho que eu acabei me perdendo a gente tem canto que eu ainda não passei ó tem outro ventozinho aqui mas esse vento a gente já tinha visto né vamos lá vamos ver vem para cá eu já fui vamos ver aqui descendo ah descendo aqui a gente volta tudo para o começo entendi aqui a gente volta para o começo vamos voltar lá eu acho que eu tenho um pedaço dessa Kingston aqui vamos ver aqui vamos fundir e temos beleza ah não a gente tem outro ó ah então a gente tem que achar outro canto era dois pedaços iguais dessa Kingston aí eu tirei muito tocado nisso ó então falta mais o que? falta mais dois né então vamos lá né vamos prosseguir a gente tem que ver para onde a gente não passou ainda opa olha aí um vento aqui ah não pega não e eu pensei que pegava ó acabei caindo ali meu irmão sério só tô com três coração cara até agora a gente não nem sinal de coração vamos lá vamos lá eu já caí aqui não tem nada eu tô lembrado agora nesse canto que eu fui aqui a gente voltando cai no mesmo canto direto aqui eu acho que eu não caí foi aqui galera deixa eu ver aqui e volta eita caí aí pra ver ó disse não tinha caído aqui nossa tá bem pertinho daqui não fiz nada disso certo? bumerangue aqui vamos lá espero que esses bichos de comer no coração caraca eu tô morrendo oxe meu irmão brincadeira isso aqui o cara morreu aqui ó sem espada aí botei bumerangue sem espada epa toma toma pegou minha sorte e o que é? o que é? outra kingston mais um pedaço de kingston bem eu tô com dois pedaços de kingston dourado então falta só dois cantos pra que a gente possa desbloquear é vamos lá né vamos seguir aqui vamos botar aqui a garra aqui vamos descer vamos descer vamos ver onde a gente não passou esse canto aqui não dá pra passar então acho que a gente tem que vir pra cá se eu não me engano se eu não estiver enganado aqui é o mesmo canto que a gente tava aqui deixa eu ver eu acho que já tava aqui ou não nem me lembro sobre isso aqui ó vamos ver né vamos explorar aqui deve ter alguma coisa vamos subir aqui pra cima peraí bumerangue toma olha aí galera caraca eu tô bem simples e eu eu vacilando aí então falta só um falta só um agora pra gente conseguir ver que vai ser tornado enorme agora pra onde é que a gente vai pra cá não dá acho que a gente tem que voltar mesmo vamos lá subir aqui eu acho que a gente tem que descer eu acho que a gente tem que descer vou descer aqui pra ver pra cá não tem nada certo vamos pegar impulso de novo senão a gente acaba caindo se estão com dois corações pega o ventinho vamos descer aqui eu tenho que ir pra algum canto onde eu não fui ainda saber pra onde é que vai vai pegar olha só um pedaço de king que são nada doido aqui ó eu acho que eu já explorei esse canto aqui só me tô lembrado bem não tem como voltar tem que cair aqui mesmo certo tem esse vento aqui tem esse outro vento aqui cara eu tô repetindo porque a gente decorar praticamente onde a gente passou quer dizer né alguns né eu tô tentando refazer tudo aqui talvez eu me lembre de algum canto que eu não fui aqui pronto aqui eu não fui eu tava aqui perto não fui vamos quebrar isso aqui pra ver caraca aí no buraco disse pra vocês galera falei pra vocês que um canto a gente não foi a gente caiu no buraco ali já saímos aqui em outro canto então realmente eu tava no canto é porque eu esqueci de explorar as coisas e acabo vacilando mesmo ó tem um vento ali pra gente subir tô quebrando isso aqui pra gente achar uma coisa vamos cair aqui agora e tá ali o último pedaço é não foi tão difícil não né é ver quando a gente decora o canto fica bem mais fácil né mas como a gente tá fazendo aqui tudo do zero eu não sei nem pra onde é que começar fui mesmo aqui só na doida minha só procurando e acabei achando o bom é que a gente conseguiu o importante que a gente conseguiu agora vai voltar tudo pra que a gente possa pegar aquele tornado ali e subir né bem eu vi um vento bem aqui beleza eu acho que esse vento aqui se é pra gente voltar deixa eu ver tem outro aqui vai não engancha não tem outro aqui é aquele canto que eu tentei passar se tivesse aqui aberto eu acho que a gente tinha conseguido achar bem mais rápido vamos lá quebrar e é só voltar tudo eu acho é vamos por aqui mesmo vamos confiar cair não que a gente tá escasso de coração e voltamos conseguimos voltar voltar sempre é mais fácil né e conseguimos desbloquear e vamos subir né galera vamos subir vamos pegar aqui o grande vento e chegamos beleza chegamos aqui o nosso objetivo tem uma coisa aqui pra gente desbloquear e ficar como passa então galera a gente vai continuar no próximo vídeo podia não ficar muito grande deixa o like se esqueça não for inscrito valeu a todos e fui e aí e aí